Olá, a TVNBR está acompanhando a entrega de nove novas viaturas lança-mísseis Astro aqui no 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, no Forte de Santa Bárbara, em Formosa, Goiás. O evento conta com a presença do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e do Comandante-Geral do Exército, Vilas Boas. Mais informações você acompanha na TVNBR e nas nossas redes sociais. De Formosa, Ney Pereira.